Queria parabenizar os envolvidos, aí tivemos a primeira entrevista com o Ney, imagine você mesmo, que teve a entrevista, mas não teve o som, velho, dá pra você imaginar ali tudo que ele quis falar, velho. Voltamos, segundo mapa, Fúria e Herói, que Herói e Fúria. Cara, não é anciente, é uma miragezinha, aqui é o nosso pique, a Fúria teve problemas de TR em várias situações recentes da miragem, mas hoje, nos últimos mapas, pode ter sido diferente. É, tava tendo problema, mas jogou muito contra a Faze, né, então vamos torcer pra que seja essa nova Vertigo que a gente viu contra a Faze. Essa nova miragem, perdão. Opa, plantou, soft A, né, soft A, bombear é nosso, C4 plantada. Jungle é nossa. O intervalo passou rápido, velho. Sushi. Eles tão sem smoke. E sem defuse. O jab. Opa. Ai, ai. Defusou, tá bom, tá bom, valeu, velho. Valeu. Caramba, o que mais surpreendeu... Se a gente quiser matar só o que tá desarmando, não teria mais tempo, velho. Mas surpreendeu ainda, os cara deram esse backup e os quatro vivos, né, velho? Os quatro vivos ainda, velho. Dos cinco, quatro vivos, velho. É, dava pra ser um pouquinho melhor, né? Os cara não tinha smoke, a gente tava com a jungle, mas vamos lá. Herói que um furia a zero é não deixar baixar a pressão, lembrar aí desse primeiro mapa maravilhoso que a gente teve e vir tranquilo, velho. O Herói que, vamos lá, e a um de forçado, tá? Porque ele plantou, né? Forçado porque ele plantou por aqui e foi certo, né? Tem que ir forçado. Você pode perceber que a Herói que, esperando esse forçado, ela nem trouxe tanto de lidar. Não trouxe muito de novo. Agora, interessante, né? Porque no Major passado ainda tinha Dust2, né? Agora não tem mais. E aí mudou muito a dinâmica do veto dessa série, né? Porque tanto o Herói quanto o furia eram dois times que vetavam o Dust2, né? Então, agora, quando essa Dust2 sai, sai um veto que parece que fica bem melhor pro furia do que foi o do Major, né? Então, aqui a gente vai curtir, velho. Já ganhamos o pick deles. Tá legal. Agora temos que ganhar o nosso. Agora temos que ganhar o nosso, aí. Ai. Round aqui, forçado da furia. Estável consegue a primeira kill. Mais um, mais um, mais um. Tá, bomba plantada, mais um. Boa, safe. Que beleza, safe. Ai. Nossa, olha como chegou. 3x2. A gente ainda tem o lance, né? Do plant. O tempo vai passando. Ó, o Sushi vai tentar defusar. Beleza, Cacerato. Beleza. Calma, calma. Ai. Deu tempo, deu tempo, velho. Isso aqui deu tempo, velho. Isso aqui deu tempo, velho. Pô, mas precisava ter aberto ali, velho. Ai. Ele fica full fechado, né, velho? Ele não sabia também que o cara não tinha kit, né, velho? É, ele não sabia. Aqui é o território do Double Forçado, hein? Double Forçado. Tá aí, ó. Foi o Aishoi. Valor. Diretor envolvido. Ele se envolve, velho. Comei parista. Comei parista. Olha aí, Aishoi. Ah, tô aqui quietão. De repente, o diretor fala. Esse cara nas costas ferrou o round. Falei o Eka. Tamo junto, Aishoi. Vambora, velho. No momento. 2x0. Opa, 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 opa. É, que agora a smoke vai fadear, velho. Ninguém sabe da posição do safe. Vão tome dando espaço interessante aqui pro UL. Vamos ver. Tem que encontrar uma emotação que é primordial. O safe tá ali, esperando impacientemente. A gente pelo Moscow Fire. Opa, foi ministro. Tem que foi ministro. Estava em mil. Ele sabe do almoço pelo UL da equipe brasileira. Ele já provavelmente avisa, né? Cuidado que vai ser daí. Tá se espetando, mas já vem o safe por aqui rodando. Tesses. É, esse double forçado aí, velho. É, vai ser o double forçado. Calma. É Yuri Cacerato, a dupla urato. Ai, ai, ai. Ai, 3x0. Aqui é o pior cenário possível, velho. Mas assim, cara, o jogo, obviamente que a FURIA tá até melhor, porque ganhou o primeiro mapa, mas o pistol e o primeiro forçado, a FURIA perdeu dois rounds, que era melhor pra FURIA. A FURIA tava melhor no round, né? Meio que foi uma entregadinha de leve dois rounds, velho. E aí complica esse início de jogo, mas vamos lá. 3x0 só, ainda tem muito jogo. Legal, arrumar um blunt aqui já tá bom nesse, viu? Tem Tec9, dá pra sonhar, velho. Caiu um, dois, já não dá mais pra sonhar. Beleza, dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Vamos, mais uma killzinha? Mais uma killzinha, o blunt. Nossa, está vindo. Que isso? 4x0. Cara, só 4x0. Eu acho que o importante aqui é não começar o fantasma de, tipo, caramba, travamos de TR e não vamos conseguir fazer ponto, tá ligado? É, verdade, verdade. É só o começo, velho. É só o começo do jogo, velho. Aí, no replay. E a bateria, velho. Não pode parar. Olha o Ney aí, ó. Olha o Akari aí, o Chris. Olha o paninho girando, girando, girando. Pai do Cacerato também lá. Vambora, velho. Fúria 0, Herói que 4, armado aí. Tem que trazer. Ai, Tessis. Ô, valeu, valeu, valeu. O Drop sabe que tinha mais, velho. Tem que abrir o espaço do outro lado agora. Jab. É, já vem mais duas kills. Só tem o safe e o Cacerato. Beleza, Cacerato. É isso, velho. Ele é muito bom, né, velho? Pelo amor de Deus, cara. Ele vai indo e saindo e voltando e vai... Porra, que legal, velho. Pô, plantamos. O cara vai dar a volta. O Jab vai dar a volta. Que isso, Jab. Tem que tá com medo mesmo, mano. Cara, essa kill aí do safe, velho. Caramba, adultos, né? Eles não tem smoke. Um kit só no sushi. Caramba, o Cacerato girou. Ué. 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 Boa, boa, boa. Ué. 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 Ah, é inacreditável, cara, que esses caras conseguiram defusar essa bomba, cara. É brincadeira esse herói aqui, velho. Olha lá, a cara do sushi. Ele sabe que eles eram cagados e não sei como teve tempo, Gal. Que loucura, cara. Não, e se o Cacerato fica também, tinha dado tudo certo. Tá ligado, velho? Caramba, velho. É, aí. Eles também querem, velho. E é na moralzinha essa comemoração, né, velho? É na moralzinha, velho. Caramba, velho. 5x0. Relaxa, velho. 5x0 aí, ó. Tá de cor? Tá louco, Jab? Tá doidão? Ele não tá escutando, né? É difícil. Você ter sem escutar é difícil. Temos que entrar, esse é o round que nós temos que ganhar aqui. Beleza. Aqui é nóis, aqui é nóis. Aqui quem tá é nóis. Beleza. Aqui é 5x1. Vamos fazer. Aí, velho, vamos proibir o torcedor de torcer. Proibir a bateria de batucar. É complicado, Gal. É um papo que tá todo mundo falando, mas eu ainda entendo que a gente tá vivendo aqui um OT do Major. Tá. A torcida ainda tá muito tensa. Teoria de VV, boa. A gente tava com isso dali fora. VV, por favor. Expanda nessa teoria. O VV tem uma teoria boa. E eu tô percebendo isso, porque tá acontecendo com a gente também. Tá uma empurrada meio xoxa. Mas calma. Vai dar tudo certo. E é o seguinte, se passar hoje, Gal, aí volta o verdadeiro torcedor. Tá. O torcedor empurrando, sem medo. Isso aqui me parece um OT do Major. É um déjà vu maluco. A gente nunca saiu de lá by VVV, mano. Sim. Caramba, velho. Eu falei isso. Eu senti. Fortíssimo, hein? Fortíssimo, mano. Caramba, de repente, quando a gente vê, vai estar manciente, é isso? Exatamente. A porcão tira a gente daqui. Caraca, vocês que me trouxeram. Olha o Galbechão. Vocês me trouxeram. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vambora, vambora, velho, vambora. Pra abençoar, pra abençoar. Vambora, velho. Olha aí, olha. Não pode parar, velho. Não pode parar. Torcedor sentado aí, porra. Tá parecendo o Yanco. Três horas de partida e vocês sentados, velho. Porra. Ah, brincadeira, velho. Ó, tem uma Brasileirinha empurrando ali, ó. Uma curiosidade que eu não cheguei a contar, mas no Major eu trombei com o Yanco e ele veio trocar uma ideia comigo e ele falou, pô, queria te contar desde aquela vez que eu tava com o ruim das costas naquela época. Eu falei, tá tudo certo, Yanco, não precisa se justificar, velho. Ele veio te explicar que tava com o ruim das costas, velho. Olha quanta gente ruim das costas aí, velho Bumpy. Stave. Ai, velho, caralho. Beleza. Ele não para. Ele não para. Será que hoje tem mais um? Ai, difícil. Seis a um. Cara, a gente já viu esse apagão da Fúria de TR na Mirage. Já viu mais de uma vez. O que que pode ser feito? Cara, acho que a Fúria tá tentando variar, né? Velocidades do jogo. Mas os dois primeiros rounds fizeram uma boa... Afetaram muito... Perdão, a confiança da própria Heróica. A Heróica tá, velho, lendo o round bem. Avançando quando pode avançar. A gente tem que começar a ganhar essas primeiras trocações aí, Gal. Olha lá, de novo. Eles vão avançar a B de novo ali, ó. É isso. Ganhamos a primeira trocação. Opa, opa. Legal, legal. Parar um pouco essa confiança deles, velho. Opa. Opa, essa aqui é de grátis. Essa aqui é de grátis. Essa aqui é de grátis. Olha isso, quantos aqui... Olha que beleza. Cara, 6x1 engana, velho. Hoje não vai ter 7x1. 7x1 total, velho. Não demorou tanto pra acordar, velho. Eu tô bem assim de dinheiro. Olha o Jab e o Staven ali, ó. Eles não tão... É, a gente também... Sim, eu acho que nem vale a pena tirar o Sushi aqui. Mas tô querendo dizer que tem volta desse Ralf. Opa, opa. Tão vendo. Olha aí. Cara, aqui é eco deles, viu? Eles tão ganhando os rounds, mas eles tão pagando o preço, velho. Tem volta desse Ralf aqui. É eco deles. Olha aí, ó. Vamos, vamos. Muito instrumento e muito lugar diferente da arena, né? Aí tem que sincronizar. Tem que esperar que o inimigo vai em todo o canto. Tem que esperar que o inimigo vai em todo o canto. Aí, como a gente falou, em limitações importantes, o arco vai ter a abertura, o impacto e o processo. Aí, nesse momento, o inimigo tem que pensar, né? Eu acho que o inimigo tem que pensar, né? Eu acho que o inimigo é muito importante. O que sabe? Então, esse aqui vai falar. Opa. Ai, que loucura, cara. Que loucura. E meteu, né, ali, velho. E o Cacerado tomou HS no palácio. 4 agora contra 3. Opa. Opa. Precisamos dessa, hein, drop. Traz essa pra nós, drop. Beleza, safe. Tem que suspeitar, tem que suspeitar. Tem que estar esperto e drop se liga. Daquela conferida não... Opa. Opa. Entrega, Newby. Entrega, Newby. Entrega. Vamos lá. Entrega, entrega tudo, Newby. Ele vai. Ele é perigoso. Ele vai. Ele foi. O Cacerado vai girando. Ele tá sem quente. Ele tá sem quente. O arcadinho. Ó, Cacerado vai girando. Beleza. Fake click. Que bom que foi fake click. Boa demais. Opa. Ai. Ele não consegue imaginar que vem da base. Meu Deus. Eu não acredito, velho. Deu tempo. Ó lá. Opa. Opa. Não precisava. Opa. Opa. Eu acho que era difícil que a gente precisava, hein, pra ganhar esse jogo. Faltou o que sobrou da outra vez. Talvez ele cometeu o erro capital. E o Cajun não é de cometer esse erro, mas esse round foi tão tenso pra ele que ele quis liberar aquela tensão sem querer. Daqui a um, se acabou. Já era. Nesse segundo ele sabe que ele fez cagada. Ele errou. Ele errou. Ele sabe disso. Ele errou. Ele fala, putz, não precisava ter feito isso. Tem que levantar. Tem que levantar, porcão. Não dá um jeito de levantar esses caras aí, porcão. Pô. Olha. Será que ele escutou o safe? Porque o safe deu uma corridinha à base, velho. Pode ter sido, velho. Porque, pô. O safe deu uma... Eu acho que ele escutou, velho. Olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não adianta faiar e não levantar. Vambora, trazer esse round aqui. Vamos lá, mais um round valendo. O campeão. O campeão. O campeão. É só um campeão. Vambora, a bordo. Aí. Dan, 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 dan. Fúria! Vamos! Cansi também tem apenas 2 de vida. Cansi também tem 2 de vida. Mas ele tá de pé. Cansi também tem 2 de vida. Mas ele tá de pé. Cursões. gira a toalha, gira a toalha ai que beleza velho, vambora cara, o roundzaço que o Cajun fez já some agora agora seria bem legal tirar pelo menos umazinha aqui, viu vamos encontrar umazinha olha aí a homenagem ao Cajun aí, ó olha aí ele arrumou um problema pra ele ele arrumou, velho ele arrumou proibido ganhar um round tenso eu ouço eu não, mas eu ouço o round tenso se hoje a Fúria ganhar, dá pra fazer uma única análise sobre tudo ele não soube ganhar na moralzinha é uma análise, velho porque no Major eles perderam o primeiro mapa viraram o segundo mapa e ganharam no terceiro tudo na moralzinha, velho sem a W aí pro herói Kinesse, hein mas dá pra ganhar esse round ainda, velho os caras não tão bem, velho na tribuneira meu caldeirão ai Staven, o que que Staven tá jogando, hein Staven ai, deixou a smoke saiu trombando em tudo que é lugar cacerato ai, já tá todo mundo nesse baile aí beleza, Yuri cai o drop beleza, Yuri beleza, Yuri calma acalma acalma o round que roundzão aqui que dá pra trazer, hein opa ai valeu, valeu, valeu mano, eu tô pelo 4 e o pistol sabia, velho eu tô pelo 4 e o pistol late day mano, o herói que tá nesse round tá 8x3 no limite financeiro sempre cada detalhe que tá indo pra eles tem que quebrar isso aí vamos olha ai olha o detalhezinho tem que pegar, cacerato não pode vacilar aí tem que pegar tomando mais o jab beleza não tão beleza não tão beleza 10 bomb 10 homenzinho bom, bye, velho vampiro eles tão avançando eles tão girando rápido batendo o B forte tá complicado tá tendo muito mérito o herói que também aqui viu os caras tão jogando bem velho é, não, o herói que tá jogando bem mas sim, 3 rounds pra mim enquanto você não o adversário tá jogando bem a fúria ter perdido o pistol ali que tava na mão foi o ângulo forçado ali e esse último round ali do Cajun foram 3 rounds, cara mudou, mudou o Ralf não dá pra perder, tá ligado mas vamos lá, velho 4 e o pistol eu tô com você, Gal Kajun Kajun ai, ainda salvou ali beleza, safe quem sabe quem sabe não acha esse aqui opa opa nossa, só que o problema é que a C4 tá com o safe, velho a gente tá dando a volta, ó o Arte é pra buscar o Stavis lá, velho quem vai dar a volta primeiro, tá ligado quem vai dar a volta primeiro o C4 tá com a C4, então ele não pode cair boa ai beleza beleza acho que tem colete, velho tem 40 segundos no gol vambora e agora separou os dois jogadores da equipe da Heroic então na dúvida pra onde vai ser a execução ele não controla nem o dano nesse meio do caminho será que a posição do Tessis é suspeita? a posição do Tessis é muito boa ele tá chegando pelas costas muito rápido e esse é o problema da Tessis calma é, nossa olhar o pulo inteiro, Gal toma aí a sua olhada não, esse ângulo é difícil, velho é difícil, é difícil esse aqui é free, velho é difícil olhar esse ângulo, velho vambora, velho partida pausada não tá fácil mas ganhamos o primeiro mapa, velho no pior dos casos ganhamos o primeiro mapa, velho é, o Apocão falou teve rounds chave específicos, velho que por mais que os caras não tenham disparado ganhando os rounds mais limpos eles estão conseguindo trazer todos, velho é o clutch foi o segundo round ali também que foi o que o round do Cacerato deu a volta e foram rounds que a gente trouxe na inferno, né rounds decisivos ali exato um X3 do Art um X2 do Drop Cacerato agora 10x3 dá pra baixar o quarto ponto aqui e sonhar, velho não pode desistir, velho tem algum jogo acontecendo nesse exato momento na Mirage que tá 10x3 pro CT e o TR vai virar por que não pode ser esse? tudo começou a dar errado, velho Vamp quando a entrevista com o Neymar não saiu o áudio da entrevista tudo, tudo começou a dar errado pois é eu não vi que não tinha saído na transmissão porque eu vi no Twitter o corte que loucura ah, tá no Twitter o corte com o áudio? o corte tá com o áudio humilde humilde tem gente no chat Apocão falando Ecafuné a Fúria já ganhou isso aqui é isso? cara não já ganhou não a gente precisa empurrar, velho a gente precisa empurrar inclusive esse mapa tá bem difícil ué esse Ecafuné é pra nós então? ah, cara tá de brincadeira é um movimento antifurioso, Gal é os caras tão de brincadeira, né? eu acredito eu acredito eu acredito quando vem o eu acredito é porque e é tipo assim tem só uns 15 que tá gritando tá ligado? ai, cara 4 e o pistol é um jogo caramba, velho porra tamo vendido aqui então? vendeu? vendeu? cara, eu não sei eu tô me sentindo um pouco vulnerável, velho 4 e o pistol, não? é, 4 e o pistol dá 4 e o pistol dá 4 e o pistol é 11 a 7 já 4 e o pistol é pra jogo vambora, vamos trazer vamos trazer esse daqui 4 e o pistol é game total vem smoke quando tudo tá dando errado é Zeque A o problema é que a gente já fez isso algumas vezes deu errado já cai o drop Yuri Sushi acaba morrendo de save Kajian não para é, aqui é 12 12 e 3 valeu 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 12 herói que 3 furia eu tô por esse pistol velho eu tô por esse pistol se for pra acontecer é agora é agora quando? é agora é o pistol tô tão tenso que eu comecei a comer e quando eu começo a comer é que acabou viu véi isso aqui já foi velho opa 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 olha lá aqui acabou aqui acabou aqui acabou agora guys a palavra tem poder velho aqui acabou hein a Pocão tá sentindo algum número aí alguma coisa vê vê aí alguém não velho eu tô chamando o 7 eu vou primeiro 7 chamei o 7 eu tô chamando 2x0 furia seco eu pego esse 2x0 seco por que é que não pega porra se pegar errado é assim que eu tô pegando certo vamos construir eu também pego essa cesta beleza tá faltando uma hashtag velho vampir pro pessoal levantar aí levanta olha aí ó ó tá mutado velho vampir opa opa tava mutado aqui é uma hashtag boa que a gente tá pensando o galpe de uma hashtag a torcida começa a gritar levanta opa beleza cara 12x5 não tá ó vamos lembrar que do mesmo jeito naquela época que a furia que a furia não tava mandando bem de TR na miragem ela tava mandando bem de CT vamos ver vamos ver vamos ver vambora olha aí olha aí beleza vambora herói que dons e furia 5 beleza beleza boa 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 opa você tá em choque Kate você tá em choque beleza 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 Ai, olha o quadro Meu amigo Ai, ai, ai Ele viu, ele viu Valeu Caramba, era um 4x2 aqui Importantíssimo, velho Temos dinheiro, mas Caramba, velho Esse 4x2 aqui Era necessário, velho Era o primeiro armado, né A Fúria tá perdendo uns saudos nesse mapa Que tá fazendo esse placar elástico Da Heroic, né Rounds importantes que a Fúria tá Tá entregando aí, vai Velho Vamp, estamos chegando 175 mil, não é 200 Tô sentindo que se não chegar agora Não chega mais, velho Vamp Ah, vai chegar A gente já bateu 181 O portão G ponto está aberto, né Gal Mas a gente passa o pano Mas hoje realmente Tá faltando um pouquinho da torcida Por mais que, né, estejamos no OT do Major Galera precisa empurrar Vamos precisar Se chegar no terceiro mapa Vamos lá Cara, temos as 5 M4 Todas, né Curiosidade aí Todas as 5 M4 silenciadas O Safe podia ter comprado uma WPC, né Ele não foi Ele resolveu ter o coletinho ali As bombas, velho O Safe se destaca muito, né Nessa miragem do CT aí, né Eu gosto Beleza, Cacerato, beleza Olha que beleza Parou, freia Lembra do freio, freia Já perdemos um 4x2 Não vamos perder um 5x3 Que isso, mano Meu amigo Isso daí não é de Deus, não Beleza De novo não, né Outro x3 não, né Vai morrer Vai morrer Vai morrer Que isso, Sushigal Tô falando Tá até o DM de galhar, mano É possível esses HS tá saindo, velho Na minha época não tinha isso não Na sua tinha? Não tinha É, eu dava uma treinadinha Na minha galhar Mano, isso aí Não tinha na nossa época não, Gal Eu gostava de dar Minha treinadinha Na minha galhar Viu, mano O sprayzinho, 7 balas Que isso, velho Eu bati o olho aqui E o VH Perches Puxou no chat 13x11 Mano Eu já, eu pedi o 7 Calma aí Eu peguei o 1x6 Não vou pegar ninguém O VH Perches Puxou o 11, Tigrão Você traz o 7 Ele traz o 11 Ah, porcão, vergonha, hein Oh, mas eu vi É, velho Ué, 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 ué 107 Calma Ué Guardou, guardou Ô, VH Perches Eu vou banir, velho Eu vou banir Eu vou banir Caramba, 14x6 A gente tomou uma sapatada aqui, né, velho Não tem Dá pra trazer? Dá Mas tá difícil, velho É improvável, né Do jeito Mas a gente fala, né, Gal Porque quando você, a gente tá bem E você puxa o Aqui acabou A galera não acredita Mas a gente tá vendo o jogo Existem condições no jogo As condições específicas aqui Zandou Zandou Não estão sinalizando Que dá pra buscar Antes de acabar esse round Vocês falando Qual round você vai puxar, Pocão Na minha cabeça Veio uma cesta dura Mas que já não é mais tão dura 4x0 pra gente no Anciente Legal Foi isso que eu vi Legal, legal 4x0 pra Fúria no Anciente Peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Eu tô fora dessa viragem Peguei, peguei Olha Peguei Eu vi um chat que falou Aqui já foi me dar os dois pistas no Anciente Caramba Mas não é 4x0 porque tem forçado Eu prefiro 4x0 pra falar a verdade, viu É, isso é verdade Pra garantir Vambora, velho 14x6 Eu acho Eu não vou crucificar o pique aqui da Fúria não, velho Eu acho que teve vários rounds de TR que foram rounds que dava pra ter trazido Que foi... Cara, eu vou dar o braço a torcer que esse TR ele se comprometeu pelo situacional, tá ligado, velho? É, foi o do Cade ali, né? O do Cade é o do Cade, aquele do Cacerato que ele girou Sim, foi esses dois, foi esses dois, foi esses dois ambientes Olha o Furiko aí, não é o Furiko? Seria essa a tropa do Furiko? Dois Furikos, velho Beleza, beleza Beleza, já foi também o Staving Ai 15 segundos Pegamos as arminhas? A gente consegue pegar umas arminhas? Pegamos, pegamos Vambora, velho, vambora Sai-me com duas M4 e duas a cada esse round aí Saiu 7, velho, eu fiz a minha, viu, velho? Cadê? Eu posso fazer esse 9 Faz e puxa o 9zinho? Eu puxo o 9 e a gente tem que lembrar que a gente tava tomando um 15x5 no Major nessa mesma arena A gente empatou com ele Tá 14x7, velho Caramba, você vê, bem lembrado Isso aqui ainda fecha, mano Bem lembrado A gente empatou pra perder na prorrogação e no terceiro mapa Não é melhor fazer diferente e já perder? Já perder, eu também pensei nisso Não é? Não é? Era melhor ser espancado logo Não é? Mas dá pra virar Vambora, velho Mas a situação tá tensa O carcerado tá 19, barra aqui Então, e olha o arte aí, ó Beleza, já viu que tem cara caverna Cara, é armado deles Anulamos o palácio Uma bala Beleza Oh, que beleza, velho É o meu nome, Apocão Agora é com você Aí, ó Olha Beleza, beleza A gente já viu paredões fúria nessa miragem Já viu, já viu Já foi visto antes, velho Teve um cara que escreveu no seu chat Sério, eu senti que vai ser 16, 14 fúria Legal Se não for, eu bano ele Nada, o cara tá na fude da positividade Ele tá pelo 10 nota consecutivo, velho Mas se for, eu bano ele também Que deve ser bruxo É isso? Não é? Precisa? Não precisa? Não precisa, não precisa, velho Precisa? Deixa os caras se complicar, tá ligado? Deixa os caras se complicar Não, numa dessa precisa Pega ele Pega ele Pá, agora pega Agora pega ele Pega ele Pega ele, agora foi, pô Agora pega, agora pega Depois do tempo, depois do tempo Depois do tempo, valeu Quantos quilos de arroz e feijão cabe nesse troféu, velho Vamp? É, eu não consegui ver a dimensão do prato Ah, mas aí é... Porra Vamos lá Vamos embora Vamos lá Dá pra vir de comer, né Gal? Não dá? Dá Pra quem não sabe esse troféu aí que é de prata maciça, né? É Prata maciça, segura bastante, velho Ótimo Olha ele aí, olha ele aí Grande homem amarelão Ó lá, ó lá, calma 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 Que beleza, velho Que beleza, Arte Vai pra cima deles Solta a coleira do Arte Pô, aquele round transformou em dois ecos, hein, mano Transformou em dois ecos Eu quero saber quem é o corajoso que vai puxar o 12, velho Cara, eu ainda... Mas eu ainda puxei o 2x0 seco, não foi? Eu ainda sou o cara que puxou o 2x0 seco O Apocão não tá a fim de se comprometer em nada O meu ainda tá valendo O 7, o 9 E o 2x0 seco Eu dei a chance dele puxar o 12 Ele não quis É, senão você não vai puxar o 12? Mano Mano, 14x10 não é jogo O Apocão não sentiu, o Apocão não sentiu O Apocão... Eu ainda não senti essa parada, mas tá vendo o gol Choque, o Apocão tá em choque Tá dando gol! Olha a torcida, ó Veveu, o Apocão ainda tá no OT do Major, velho Tô te falando Vocês me trouxeram pra esse OT, cara Ué, mas vocês não pegam o OT aqui? Vocês não pegam o OT? Ó, ó, ó Mas... Bombear é deles C4 plantada Guardou, guardou Olha o menino Ney aí, ó Tem retake aqui Ó, a gente tem uma smokezinha no Cacerato E o Uri Legal Opa Pega ele, pega ele Tá buscando O outro tá zoado O outro tá zoado Ai, acabou Valeu, valeu, valeu Caralho, explodiu todo mundo nosso ainda É, esse Double League ali dos caras Não dava pra imaginar Que seria o nosso Double League naquele round Que o Cacerato deu a volta Verdade, verdade, craque E ele tinha 15 de vida Nossa GG, o OT, rapaziada 15 a 10 Temo dinheiro Temo duas AW Tem que acreditar, viu, rapaziada Tem que acreditar Olha aí, ó Não são só 15, viu Não são só 15 acreditando Toma 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 Cara, aqui é pra quebrar Aqui a gente tá No dois armados E um bem forçado da Heroic Pra gente empatar Beleza, Yuri Beleza Deixou a gaizinha Já ecoou Deixou a flechizinha Já ecoou É posição pra matar umzinho ali Pelo menos, velho E aí chega o Cacerato Beleza, troca É isso, velho Só tem insistido Ai Cara, é 3x2 pra nós, velho 3x2 Ai Calma, safe Beleza, Cacerato Beleza Vamos, caralho 4 rounds, mano 4 rounds Mais um pouco de treino aqui Bem pra acelerar 15, 11 Estamos no jogo Estamos no jogo O taco foi excelente De sempre avançar Por ali E o bloco Foi muito bonito Para o bravo Só esperado Só de trabalhar O jogo Da época Da época Que beleza Que beleza Eu acredito Eu acredito É com o deles É com o deles Bora, garoto Se for acabar Se não acredita Grita também Beleza, Yuri Tá ótimo Beleza Tira a cara Tira a cara Não perde essa W não Vamos 15, 12 3, eu tô dentro Olha o 12 aí Que você não quis Viu, cocão Olha aí, ó Mas relaxa, Gal Eu tô, velho Eu tô só preparando Pro pior Que aí eu já garanto Anciente Porque você já garantiu O 2-0 seco Você tá safe Isso é verdade Isso é verdade Independente do que rolar Aqui tá 4-0 A 2 É, isso é bom Isso é bom Eu não quero ter razão Eu quero ganhar, velho É isso É dos mesmos Dos mesmos criadores Do Tomara que eu esteja errado É Muito utilizado A triboneira Meu caldeirão Vou torcer pra Fúria Ser campeão 189 mil, velho Vamp E ficou pouco Que já é 190 E afiliado Gaules Mais de 200 mil Vamos embora Forcendo Vamos Brasil Ainda dá Vamos embora, velho Empurra Liga o celular Liga na televisão Liga no notebook Espalha pela sala Vamos botar 200 mil Leva pra todo mundo aí, velho Manda nos grupos Cara, esse É esse round, velho Esse round E o time da Fúria Dessa vez Não fazendo, né O setup de 2AW Mesmo tendo 10 mil no safe, né A Fúria Ela não vem Com 2AWs aí, velho Fica mais leve, né Fúria 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 Vamos embora, velho Tomou a flash na cara Reposiciona Safe coladinho Tá com a peça na mão Olha o chat aí Olha o chat aí Vibrando Ai, cai o Yuri Cai o Cacerato Aqui foi, velho É só o safe Cai também o Art Cai o safe É só o drop Não mais 2A0 Não vai dar mais Mas 2A1 Ainda tá Tá 4A0 Pra gente Nascente Então Mano, Francis Os dois rounds Foi o do Double Liga E o do Cajun É isso mesmo 16x12 o jogo Faltou o TR Não adianta Faltou o TR É muito difícil Virar um 12x3 Numas quartas de final Realmente Faltou um pouco do TR A gente teve chance Ali no começo Mas valeu, né Ganhamos um mapa Vamos pro terceiro O drop ali com a folha O VV sempre esteve certo, Gal A gente tá preso No OT da Anciente Do Major, velho Chegou a hora da gente Se livrar disso, velho Esse é o momento, velho Mas o VVV falou uma coisa Até agora no intervalo Que o São Paulo Tava preso No jogo contra o Tigres E ganhou E finalizou Então é a hora Da gente se desprender aqui, velho É o nosso momento Vamos que vamos Eu acredito, Apocão Vambora, velho Esse round aí Machucou do Jab É isso, rapaziada Vamos que vamos Bora Obrigado a todo mundo Que tá aí fortalecendo